Pronto, galera! Já estamos lá em terra chilena. Acabamos de passar pela aduana. Tinha bastante gente, né? Mas tinha ali nos balcões as cinco etapas que tinha que passar ali. Mas tudo avisado. Nem filmamos lá dentro porque é meio... Muita gente já faz e não tem segredo não. Podem vir tranquilos. Ficou bem tranquilo. Inclusive, quando a gente abasteceu, a gente perguntou lá no posto até que hora que ficava aqui as aduanas. E tem dia que vai até as oito da noite. Tem dia que se encerra mais cedo. Mas, normalmente, esse é o horário aí. É bom saber, né? Tem ali... A 300 metros antes da fronteira tem o posto IPF ali. Já enchemos o tanque. Tem ali um restaurantezinho, quem quiser, banheiro, flipinho. Boa paradinha aí. E agora, mais 160 quilômetros até São Pedro. Vamos subir, depois descer bastante. E passar do lado do Colcão, o Licão Caboura. E a gente mostra tudo aí. Pelo que eu vi, tem bastante mirante aqui. Mas também, pelo horário, a gente deve parar em alguns só. Ah, atrasando o relógio agora em uma hora, né? O Chile é uma hora menos que o Brasil. Então, aqui agora são 5h39. E a gente vai mostrando tudo. Voltamos no tempo. É isso! Música Bom, galera. A gente acabou de passar pelo Salá de Águas Calientes, que é o mesmo Salá de Tara, que tinha uma plaquinha lá. Foi a gravação que a gente fez aí anterior. E agora estamos chegando nos Monges de La Pacana, que são formações rochosas, esculturas, né? No caso, pelo Bento, né? Que foram esculpidas pelo Bento. Então, a gente já vê, assim, algumas já. Mas acho que tem um algum mirador. Não sei se tem algum mirador aí pra frente. Tem até marquinha de pneu. Normalmente... Tem uma rampinha ali. Normalmente o pessoal tem acesso. Curiosas essas rochas. No meio de... Na planície, nada. Essas rochas aí esculpidas. Tem um acesso por aqui. Um caminhozinho que leva até lá. Porque... A gente... Vai? Não. Vamos tacar aí. Parece que tá bom. Agora não sei por onde é, né? Ixi, muita pedra. Ele perdeu. Ele perdeu. Aqui, não seria aqui, ó? Não, ali era o outro. O outro. Ah, é que é não. Vamos lá embaixo. Onde tá? Um... Por quatro. E camper. Acaba sendo mais fácil, né? A gente dá pra se tacar um pouco mais aí nessas... Nessas... Nessas trilhas off-road. Aqui, a gente já tá na Reserva Nacional dos Flamencos. É o Salar de Tara e Águas Calientes 1. Não... E... E... E aí... E aí... E aí... Está 5 graus e a gente está aqui Vamos ter acesso aqui a primeira O sol já está sumindo E o frio está pegando O sol está para fora Socorro Parece castelo Alguém precisou de uma ajudinha Está feliz Mais formações É impressionante Como o vento fez esculturas Esculpiu toda a rocha Oh gente Do lado de fora está um picolé que sol Já está 3 graus E vamos ter mais uma subida Eu acho que deve chegar aí no próximo zero Acendeu uma luzinha aqui no carro Com o símbolo de neve na pista 2 graus Está diminuindo O carro aí já ficou? Não sei Está só esperando Está esperando Para ver se chega a zero E essa parte de cá O sol já foi para O sol já está escondendo O sol já está escondendo Pois é pessoal Escureceu Está aqui Pertinho da Mochile Pertinho da fronteira com a Bolívia Podem ver aí à direita Esse monte aí É o Monte Juriques E atrás dele Tem até umas nuvens em cima Está o Podente vulcão Licano Cabur Qualquer ponto lá da cidade Dá para ver ele Então a gente vai filmar bastante Então eu acho que vamos passar Do lado aí na pista E vamos ver aqui A gente está Chegando próximo aí Do ponto de Em que avista a cidade De São Pedro de Atacama Lá embaixo Daqui a pouco deve começar A descer aí A uns 4,5 metros De atitude E vamos chegar A 2.400 Aí 2.300 2.400 Então é uma bela De uma descida Uma pena que já está escuro Não sei se vai ficar legal No vídeo Mas vamos tentar Fazer o melhor É melhor Chegando menos de um grau Aqui Para dentro do carro E já dá para ver melhor O vulcão Dá uma moral Porque a minha mão está Do lado de fora Congelando E a gente aqui também Já lembrou de apertar o like aí, se inscrever no canal Deixar um comentário E compartilhar com seus amigos aí que gostam de conhecer lugares Então é isso pessoal, a gente vai terminando esse dia longo dia por aqui Nesse pôr do sol aí, já no deserto do Atacama Lá na frente dá pra ver uns pontinhos de luz que é a cidade de São Pedro Infelizmente tá escuro e meio embaçado Mas estamos quase chegando Vamos terminar porque já tá escuro, o dia hoje foi longo, mas muito bom né Ah, e aqui dá pra ver agora, dá pra ver melhor o menino O vulcão, não vamos abrir a janela porque tá muito frio Tá muito frio, mas deu pra ver melhor Amanhã e outros dias, a gente terá outros dias aí É isso aí pessoal, até o próximo episódio A gente se vê no próximo Fiquem ligados aí Um bom sábado, um bom fim de semana Até mais Até mais Tchau, tchau